Simples gestos que vai renovar o seu... Tá gravando já? E o som? O som tá indo? O que? Hoje eu vou te ensinar um simples gesto que vai renovar o seu relacionamento. Olá, meu nome é Polose, sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente pra você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida, atingindo a vida plena que você merece. Você já parou pra pensar que no início do relacionamento era beijo de língua todos os dias? Não podia ver aquela pessoa que você já queria beijar e se encontrava na escola, no cinema, em casa, no sofá, qualquer cantinho que encontrasse ou às vezes até em público, encostava e começava a beijar de língua. E com o passar do tempo no relacionamento, o beijo de língua vai esfriando, o casal deixa de beijar de língua ou se torna sinônimo de sexo. O homem não pode encostar na mulher, sei lá, de repente ela está em casa ali fazendo alguma coisa, aí vem o marido, vem o parceiro, encosta ali, começou a beijar, querendo dar um beijo mais profundo de língua, aí já pensa, ai não, ele quer, ele quer fazer sexo agora. E o beijo de língua se torna um sinônimo de sexo no relacionamento. Na imersão da Polose, de inteligência emocional, é um treinamento presencial de dois dias, onde participam milhares de casais, lá eu faço uma pergunta. Primeiro eu pergunto, quem é casal aqui? Aí várias pessoas, 90% que participam é casal. Aí eles erguem a mão e eu falo assim, agora permanece com a mão erguida quem dá um beijo de língua pelo menos todos os dias. Apenas 2% dos casais que estão lá permanecem com a mão erguida. Como isso é possível? Se no início do relacionamento era beijo todos os dias, e aí mostra que o que faz um relacionamento ter paixão, ter amor, ter carinho, reviver um relacionamento, são as coisas simples do dia a dia que o casal deixa de fazer. Então no início do relacionamento se beijava constantemente, e aí vai parando de fazer isso. A dica desse vídeo é voltar a beijar de língua no seu relacionamento. Pelo menos um beijo de língua todos os dias. Ah, Polose, mas será que isso vai funcionar mesmo? Dar um beijo de língua todos os dias para reviver o meu relacionamento? Eu já estou junto já há 5, 10, 15 anos. Não sei se isso vai funcionar não. Sim, vai funcionar. Você precisa fazer para experimentar os ganhos, os benefícios que você vai ter a partir desse simples gesto, dando apenas um beijo de língua todos os dias. A ciência, ela evoluiu muito na parte da pesquisa em relação ao beijo. Ela mostrou que quando o homem beija a mulher, ele pode transmitir na saliva pequenas quantidades de testosterona que aumenta a libido da mulher, provocando mais desejo sexual. Mas isso não quer dizer que o beijo serve apenas para o sexo, mas isso vai apimentar o relacionamento, vai reviver a paixão, aquele negócio que tinha no início do relacionamento, sabe? Que queria ficar beijando, estar juntinho, fazer carinho. Por isso que é muito importante. Então não tem que existir a paixão para você beijar de língua. O processo é inverso. Você beija de língua e começa a ter uma produção química do seu corpo que desperta o desejo, que desperta o carinho, que renova a paixão. Um estudo da neurocientista Wendy Hill, do Lafayette College, dos Estados Unidos, mostrou que o beijo produz ocitocina, que é a mesma química que a mulher produz quando tem o bebê. É por isso que muitos casais, quando tem filho, o relacionamento esfria. Porque essa ocitocina que a mulher produz vai diretamente para a prole, para o bebê e deixa de ir para o casal. E é nesse momento que começa a esfriar o relacionamento e muitas pesquisas mostraram que dois anos depois muitos casais se separam. Então precisa ter um beijo consciente, precisa ter uma ação para que essa ocitocina seja produzida entre o casal e não fique apenas para o filho. Além disso, essa mesma pesquisa mostrou que o beijo aplaca o estresse, porque produz endorfinas, aumentando a sensação de bem-estar. E eu trouxe algumas bases científicas para você entender a importância que o beijo é um processo bioquímico, biológico, que resgata a paixão. Mas não é só consciência que a gente consegue comprovar isso. A gente trabalha com milhares de casais todos os anos. Na imersão da polose participam milhares de casais e lá a gente faz um exercício específico para produzir ocitocina, para ter esse contato. E centenas de casais depois enviam um direct, mandam mensagem, e-mails, contando depoimento, que os seus relacionamentos foram restaurados, casais que já estavam morando separados ou dormindo em quartos separados. E por causa de um simples gesto, a paixão volta, o carinho, o diálogo. Por isso que você tem que dar esse beijo de língua. Então vamos para a prática agora, porque não adianta ter esse conhecimento e não entrar em ação, porque é a ação que vai produzir resultados. Então quando você vê essa pessoa, você não vai perder oportunidade mais. Pode ser na hora que acordar, depois de escovar o dente, porque beijar com aquele bafo também talvez não seja o ideal para resgatar a paixão. Escova o dente, pega e dá aquele beijo. No meio da tarde, de repente, se você encontra essa pessoa, à noite, na hora de dormir, tem várias oportunidades. Sei lá, de repente seu parceiro ou sua parceira está fazendo a comida, está num momento ali. Lembra dos locais que vocês costumavam se beijar? Era no cinema, às vezes em público, na praça. Vai lá e dá aquele beijão de língua. Você pega a pessoa e começa... Ah, e é beijo de língua. Não é selinho não. Se você der o selinho, como está acostumado, tem alguns casais que nem dão, nem selinho mais. Mas não é só selinho não. E você vai tentar beijar essa pessoa e se ela estiver acostumada só com o selinho, ela vai dar um selinho em você. E aí você já encosta então e abraça e taça aquele beijo de língua com gosto mesmo. Não é só um beijinho não, fica ali beijando. E se o negócio esquentar, aproveita. Ah, e se seu parceiro ou sua parceira estranhar, te empurrar, lógico, toma um banho, fica cheirosinho também. E talvez a pessoa ache também que você quer sexo e ela fala assim, ai não, agora não, tô cansado. Não deixa isso te desestimular. É você que tá fazendo essa ação, ela não sabe. O que você faz? Você fala, não, eu quero só te dar um beijo. Eu tô com saudade daquela época que a gente se beijava. E aí vai e beija essa pessoa. Se você gostou desse vídeo, deixa eu saber se eu agreguei valor pra você. Dá um like aí pra eu saber que você gostou. E aproveita e se inscreve no canal. Clica nesse botão vermelho aqui. E também ativa o sininho. Você precisa ativar o sininho porque toda vez que eu enviar um vídeo novo, você vai receber uma notificação pra você não perder nenhuma dica aí pra você prosperar e ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Ah, e pra gente finalizar, entra lá no meu Instagram, polose__oficial. Lá eu faço stories com o meu dia a dia, mostro a minha esposa, o meu relacionamento, a gente sai pra dançar, os meus filhos. Eu dou várias dicas lá também pra que você possa crescer e ter sucesso em todas as áreas da vida. Então vai lá no meu Instagram, polose__oficial. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!